Salve! Não, não, senta! Senta! Não, não, senta! Vai sair legal! Senta! Então tem que ir dançando! Dançando! Gravar, gravar! Los... Los alquimistas están chegando Están llegando los alquimistas Los alquimistas están llegando Los alquimistas están llegando Los alquimistas Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora o tempo do seu precioso trabalho São pacientes, assíduos e perseverantes Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a fixação A destilação e a coagulação Trazem consigo gadinhos Vasos de vidro, potes de louça Todos bem e iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido Os alquimistas estão chegando Estão chegando o tal que está O tal que está Estamos chegando Estamos chegando o tal que está Estão chegando o tal que está Estão chegando o tal que está Estão chegando o tal que está O tal que está Foi bom te ver Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembrar você Parece um dom Foi um lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando O discípulo da sexta No fim de semana De noite na barra Tortura no vaga De noite na barra Agora cada um Cada um Foi um lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando O discípulo da sexta No fim de semana De noite na barra Tô procurando vaga De noite na barra Agora cada um Cada um Cada um Uh, 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 uh A namoradeira no escuro da sala Sonhando e beijando de segunda a sexta No fim de semana de noite na barra Procurando vaga de noite na barra Agora cada um, cada um A namoradeira No fim de semana de noite na barra Todo mundo vai embora Mas a chuva não quer parar Ninguém mais quer ficar Só eu sozinho vou me molhar Mas eu tenho fé Que a chuva é de passar E aquele sol tão puro De manhãzinha bem quentinho há de chegar E os passarinhos vão cantar Pois a alegria vai voltar E todo mundo que foi embora vai voltar Agradecendo a Deus Todo mundo vai rezar e cantar Deus é a vida A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade Deus é a vida Todo mundo vai embora A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade Todo mundo vai embora Pois a chuva não quer parar Ninguém mais quer ficar Só eu sozinho vou me molhar Mas eu tenho fé Mas eu tenho fé Que a chuva é de passar E aquele sol tão puro De manhãzinha bem quentinho há de chegar E os passarinhos vão cantar Pois a alegria vai voltar E todo mundo que foi embora Todo mundo vai voltar Agradecendo a Deus Todo mundo vai rezar e cantar Deus é a vida A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade Deus é a vida A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade Deus é a vida Deus é a vida A luz e a verdade Deus é o amor A confiança e a felicidade Deus é a vida Deus é a vida Deus é a vida Deus é o amor Deus é o amor Deus é o amor Saí do trabalho, cansado, Mil problemas pra resolver. Mas sem casa não consegui, Nem pegar no sono e dormir. Eu mudei de roupa e saí, Fui pro samba, me diverti. Logo que cheguei, me encontrei, Vi você me olhando a sorrir. Eu passei a noite inteira ali admirando, Sambando, chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Eu passei a noite inteira ali admirando, Sambando, chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Hoje eu sou mais eu com você, E você me ajuda a viver. Já não ando só por aí, Vou pro samba, levo você. Você é samba pra me agradar, Sem o samba não, sem viver. Eu já resolvi meus problemas, Tenho tudo e ainda tenho você. Eu passei a noite inteira ali admirando, Fui chegando, fui sambando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Eu passei a noite inteira me admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Hoje eu sou mais eu com você, É, e você me ajuda a viver. Agora tá tudo bem. Já não ando só por aí, Vou pro samba, levo você. Você é samba pra me agradar, Diz no pé, diz no pé. Sem o samba não sei ver, Eu já resolvi meus problemas. Tenho tudo e ainda tenho você. Agora tá tudo bem. Eu passei a noite inteira ali admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Isso aí. Eu passei a noite inteira ali admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Eu passei a noite inteira ali admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Eu passei a noite inteira ali admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Diz, diz, diz. Eu passei a noite inteira ali admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Que te quindere, que te quindere, que te quindere, passei a noite inteira ali admirando, Fui sambando, fui chegando e você me amando. Ei você, que parece não ter nada na cuca, Que parece uma menina maluca, Que nem liga pros carinhos meus. Ei você, que precisa se cuidar da cabeça, Antes que algum mal lhe aconteça, E esvaziei todos os sonhos seus. Você tem que entender de mim, Você tem que saber de mim, Pois eu, eu só sei, é de você. Pois eu, só entendo, é de você. Ei você, que parece não ter nada na cuca, Que parece uma menina maluca, E nem liga pros carinhos meus. Ei você, que precisa se cuidar da cabeça, Antes que algum mal lhe aconteça, E esvazie todos os sonhos seus. Você tem que aprender a somar, Tudo aquilo que vem de mim, Pois eu, já somei, Minhas ilusões. E só achei você, E só achei você, Ei você, com nada na cuca, Com nada na cuca, Ei você. Ei você, o que que tem, O que que tem, O que que tem na cabeça, O que que tem, o que que tem, O que que tem na cabeça, Ei você. E deixe que o Kutuco E deixe que o Kutuco Vim tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de citim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao luar distância meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrava a seresta que um dia eu fiz Por onde vou quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou quero ser seu pai Rodei de roda, andei Dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado, sei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amor a me acompanhar Vim de longe de lagoas cantando eu vim Vou lá, faço trégua e sou mesmo assim Por onde vou quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou quero ser seu pai L turu me ensina onde vou chegar Eilee de roda, andei E Mother, andei Versoende, andei E Mein Por onde vou quero ser seu pai L turu me ensina onde vou chegar Por onde for, quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai Ela passou deixando um sorriso no chão Deu um banho de beleza nos meus olhos Aí começou o verão, mil cores pintando painel Copacabana Ela parou na loja de disco e escutou A canção que eu fiz pra ela A minha mensagem de amor É tudo que eu tenho pra dar Chorei De amor Eu sei Um chope pra distrair 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 Lá 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 Como eu vou deixar você, se eu te amo? Como eu vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada Que eu já deixei mil furos, mil marcadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é, rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é, como eu vou deixar você, se eu te amo? Como eu vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada Que eu já deixei mil furos, mil marcadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é, rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é, como eu vou deixar você, se eu te amo? Como eu vou deixar você, se eu te amo? Como eu vou deixar você, se eu te amo? Te amo, te quero, te adoro Como eu não vou deixar você Como eu não vou deixar você Abortumei Como eu não vou deixar você 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 Lá, 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 lá Então, como eu vou deixar você, você Se eu te amo, bailar, te amo, te quero Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você Que que eu quero mais Se eu sei que a vida é bela e linda Que que eu quero mais Se eu sei que eu estou de bem com a vida Todinho de branco, lindo, esperando Ela chegar Ela chegar Magui Magui, Magui Magui, olha, eu disse Magui, olha, eu disse Magui, olha, Magui Magui, Magui Magui, olha, eu disse Magui, olha, eu disse Magui, olha, Magui Magui, Magui Magui, Magui, olha Já consultei os astros Magui 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 doirada, muito veloz, feita de um metal miraculoso, com janelas de cristal e forro de viludo Rosa e forro de viludo Rosa, Rosa Maggi 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 Maggi, eu disse Maggi, eu disse Maggi 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 Magui, Magui, Magui Nóia Eu disse Magui Nóia, eu disse Magui Nóia, eu disse Magui, Magui, Magui Eu disse Magui Nóia, eu disse Magui, Magui, Magui Magui Nóia Mag, Magnolia 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 Eu disse Magnolia Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ele era uma rosa As outras eram manjericã Os outros eram manjericã Ela era uma rosa Ele era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua No meio da rua Tô esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena 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 Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Quero que você se for Me avise por favor, meu bem Não gosto nem de pensar Se você me abandona Sem dizer Sem dizer porquê Quero que você se for um dia Pense bem no que será de mim Longe de você Porém não vá embora Sem me dizer Pois o seu amor é meu Porém não sei até quando, meu bem Pois você me deu motivos e razões pra desse amor duvidar Desse amor duvidar Quero que você se for um dia Pense bem no que será de mim Longe de você Porém não vá embora Sem me dizer Quero que você se for um dia Pense bem no que será de mim Pense bem no que será de mim Longe de você Porém não vá embora Sem me dizer Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranja Samaritra 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 vem pra dançar De saia branca costumeira Gira ao sol Que parou pro olhar Com seu jeitinho Tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Esta alegria Dança Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia De olhar Deixando versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiroич O povo inteiroom Naquela tarde de domingo Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Quando fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Essa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela todo dia, toda hora Passando pela minha janela todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com malícia, a sua pele preta Com malícia, seus olhos azuis Com malícia, seu sorriso branco Com malícia, seu corpo todo em fim Com malícia, com malícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Um pouco em mim Com malícia Com malícia Essa menina mulher da pele preta Não está me deixando Com malícia Um pouco em sossegado Será que ela não, não, não Pensa um pouco em mim Pensa com malícia Com malícia Pensa um pouco em mim Pensa um pouco em mim Pensa um pouco em mim Com malícia Com malícia Com malícia Com malícia Com malícia Essa menina mulher da pele preta A pele preta Do sol do branco Do sol da azul Não está me deixando medo Me sossegado Será que ela não sabe Será que ela não sabe Será que ela não sabe que eu fico acordado? Tempo 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 Ararara Tempo Me diz que só do tempo A gente chega lá Vá! Tempo 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 Ararara Tempo Um amigo meu queria ter a glória apressada Esqueceu que o tempo tem, lugar e hora marcada Chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás Esperou, tentado em pé, cansou, finalmente aprendeu mais Tempo ererê, tempo arararará Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Tempo ererê, tempo ararará Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Mil exemplos tem um mundo sobre o tempo, minha gente Do amor do dia a dia, na saudade no batente Veja a fruta que é madura, por processos não normais Não tem a cor, nem o cheiro, nem sabor das naturais Tempo ererê, tempo ararará Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Tempo ererê, tempo ararará Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Um amigo meu queria ter a glória apressada Esqueceu, esqueceu que o tempo tem, lugar e hora marcada Chegou no lugar primeiro Chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás Esperou sentado, esperou sentado em pé Esperou sentado em pé, cansou Finalmente aprendeu mais Tempo ererê, tempo ararará Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Tempo ererê, tempo ararará Tempo me disse que só por tempo a gente chega lá Chegou no lugar Ela é demais Ela faz cara de mãe Quando me aperta e me beija E a gente rola na cama Ela me diz que só por tempo a gente chega lá Você sabe fazer Me aperta e me veste Eu não resisto a essa moça Eu não resisto a essa moça Só você, só você, só você, só você, só você, só você sabe fazer Me aperta, me feste, me faz gênera Eu não resisto a essa moça Que me provoque e assanha Ela me bate na cara Me chama de sem vergonha Vem cá mãezinha, me faz um chamego Essa coisa maluca, gostosa, de boa, de boa Vem cá mãezinha, me faz um chamego Essa coisa maluca, gostosa, de boa, de boa Que só você, só você, conhece Só você, só você, sabe fazer Só você, só você, conhece Só você, só você, sabe fazer Me aperta, me feste, me faz gênera Eu não resisto a mim Vem cá mãezinha, me faz um chamego Essa coisa maluca, gostosa, de boa, de boa, de boa Vem cá mãezinha, me faz um chamego Essa coisa maluca, gostosa, de boa, de boa, de boa Vem cá mãezinha, me faz um chamego Essa coisa maluca, gostosa, de boa, de boa, de boa Vem cá mãezinha, me faz um chamego Essa coisa maluca, gostosa, de boa, de boa Vem cá, gostosa, de boa, de boa A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se beijam Numa festa genial Na madrugada de trola Rodando um blues Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo Tem a ver com o seu Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada de trola Rodando um blues Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Música Na madrugada de trola Rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Vibrando uma luz Tocando o BB King sem parar Terezinha Como vai você terê? O que faz você terê? Se eu fosse você terê? Se eu fosse você terê? Eu voltar e me dizia Como vai? O que faz? E onde vai você? Pois o meu coração Bate perguntando por você Teseá Como vai você terê? O que faz você terê? Os desencontros são tantos E quando você vai pra casa Eu sozinho vou pra rua Quando você olha pro sol Eu sozinho olho pra lua Terê, 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 terêzinha do meu Brasil Terê, terêzinha do meu Brasil Terê, 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 ter Vão me ao Brasilem É, é ganhar Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Joque suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Jogue sua mãos para o céu Rápido Namorinho de portão, biscoito, café, meu primo, meu irmão Conheço esta onda, vou saltar da canoa Já vi, já sei que a maré não é boa É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração Eu aguento calado, sapato, chapéu, o seu papo furado Maris, lua de mel, a vovó no tricô Sacrinha, novela, oblusão do vovô Aquele tempo bom que já passou E eu de Edson e de foi Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais O papai com cuidado Já quero saber sobre o meu ordenal Já pensa no futuro e eu que ando tão duro Não, não, pra trás entro de dólar em tudo Pra ele o mundo anda muito mal Lá vem conselho, coisa e tal Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais um rapaz direitinho Desse jeito não tem mais um rapaz direitinho Desse jeito não tem mais Um rapaz direitinho Desse jeito não tem mais Desse jeito não tem mais Eu penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Com gosto de franfoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moços Sem ter visto a vida Eu só queria ter doado Com gosto de franfoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E nos arrasta moços Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Eu venho a barra E se dá em lugar Mas tá louco Eu sou fonteiro Estado de Deus Com gosto de franfoes E pedra Eu não fiz de razão E deixemos de fogo Eu não venho a vida Pois se não Chegou a roba No canto Não pode me perder A nossa canto E a vida A nossa canto Pererê São as águas de março Fechando o verão E promessa de vida No nosso coração É pau É o meu filho É o meu filho Eu tô sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No nosso coração É mais águas de março Fechando o verão É promessa de vida Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é o que eu espero E torno o dia inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver Se você vem Não te toco nesta vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Ser feliz por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é o que eu espero Que tome um viver Não quero dinheiro Eu só quero amar Só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é o que eu espero Que tome um viver Só quero dinheiro Eu só quero amar Água Alô? O telefone Tocou novamente Fui atender E não era o meu amor Será que ela Ainda está muito zangada comigo? Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Pois só ela Me entende Me acorde Na queda Ou na ascensão Ela é a paz Na minha guerra Ela é meu estado De espírito Ela é a minha proteção Que pena 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 Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Com ela eu sou criança Eu sou a paz Eu sou o amor E a esperança O telefone Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou um anjo Será que ela Será que ela Ainda está muito zangada Comigo Que pena 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 E pesca Que pena 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 Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a esperança O telefone, o telefone, o telefone Tocou novamente, fui atender Que não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena 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 Que pena Eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de roça Oh rosa, formosa mulher Eu devo, eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de rosa Oh rosa, formosa mulher Se estou sozinho é noite A janela do meu quarto está aberta E eu posso ver lá fora O mundo, a lua, a rua E naquela casa em frente eu vejo a mulher no ar Na minha mente só a imagem sua Na minha mente só a imagem sua Naquela casa em frente eu vejo a mulher no ar Na minha mente só a imagem sua Por isso eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de rosa Oh rosa, formosa mulher Por isso eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de rosa Oh rosa, formosa mulher Melhor dormir agora Da janela eu desvio meu olhar Pelo rádio eu ouço a hora E o uísque se acabou E o violão vai devagar, 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 devagar parando Mas amanhã é outro dia eu vou seguir cantando E o violão vai devagar, devagar, devagar parando Mas amanhã é outro dia eu vou seguir cantando Eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de rosa Oh rosa, formosa mulher Por isso eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de rosa Oh rosa, formosa mulher Eu tenho, eu vou tirar do meu jardim aquela roça cor de rosa